Bom, nós estamos aqui hoje no antigo lixão, como era conhecido aqui no município de Rolim de Moura. Hoje, na verdade, era para ser o lugar, o local para o descarte de lixo verde. Mas como vocês podem acompanhar nas imagens, não é apenas o lixo verde que é descartado aqui. Como vocês podem ver, tem pedaços de cerâmica, vasos, pedaços de tijolo e mais à frente aqui também, alguns pedaços de televisores e o lixo verde, que realmente era para ser somente esse descarte aqui. Mas a população tem feito aqui como o lixão, novamente. Mas a nossa intenção, na verdade, hoje aqui é mostrar para você que está em casa acompanhando a programação que o descarte de lixo que está sendo feito nas ruas da cidade era para ser feito aqui. Mas a população, infelizmente, descarta o lixo pelas ruas da cidade. Aqui seria o local ideal. Aqui é um local que fica distante da cidade, na linha 188, aproximadamente no quilômetro 3,5. Aqui funciona das 8 às 12 e das 14 às 18. O local aqui foi preparado para que realmente fosse descartado esse tipo de lixo. Porém, a nossa intenção, mais uma vez, é chamar a atenção de você que está acompanhando a programação e que, porventura, tem esse costume de descartar perto da sua casa, perto da casa do vizinho, todo tipo de lixo. A partir de hoje, não há desculpa para você dizer que não sabe aonde é o lixão aqui no município de Rolim de Moura. Cabe também à Secretaria de Meio Ambiente tomar providência quanto a essa situação. Hoje, se der uma volta pela cidade aqui de Rolim de Moura, você vai encontrar parte da periferia, como é conhecido por muitos, lotado de lixo. Infelizmente, é um mal que faz para a saúde da população e também para o meio ambiente. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.